Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, quem vos fala é o Mulusket Hoje nós jogaremos um jogo que está lançando hoje, dia 17 de março de 2021, que é Headrunning Ele é um jogo indie muito bem feito pela Wired Dreams Studio E foi feito nesse ano de 2020, acho que em 2020 eu gravei uma demo dele Mas hoje a gente vai jogar o jogo definitivo, a primeira meia hora Eu gosto de fazer esse primeira meia hora de algum jogo E é bem legal isso, pra gente conhecer certos jogos, né Esse jogo salva dados automaticamente, tá, beleza, vai salvar automaticamente Ele é um jogo indie, e a gente vai conhecer o início Eu amo jogo indie, então é assim que tudo termina Perder tudo me fez entender que não se pode ter nada Certo, errado, verdade, mentira, nada faz sentido Me perdoem, logo estaremos juntos Tá Beleza E lá vamos Rastro de sangue Rastro de sangue Distrito Central, 15 de maio de 2040 Tem certeza disso? É, tenho É só o começo, Isaac E você sabe das consequências? Não me importo, só me fala onde ele tá O alvo está na cobertura Leituras indicam uma quantidade anormal de capangas Provavelmente fazendo hora extra pra pagar as contas Perfeito Quer alguma rota rápida? Não Vamos pela porta da frente Tá E a gente sabe como funciona esse jogo E se você não viu o vídeo, a gente vai aprender agora de novo O jogo, ele é assim, ó É por caminhos que a gente vai montando Ó Papum E vai indo Eu achei muito legal isso aqui Esse daqui Tá Vamos ver É, se a gente vir pra cá Não Não, não dá de bater Pra cá, pra baixo Aí Vamos ver Pra cá Pra cá Pra cá A gente tem que acertar o caminho, ó Ah Esse é um pra cá, pra cá Vum Beleza É legal É legal porque tipo É um jogo meio que de ação E a gente tem que usar muito A nossa lógica Tá ligado Ó Temos os primeiros capanga Ah Moleque Combo X3 já Ok Aí Rapaz Eu adorei o gráfico, mano Que os loucos São partidos ao meio Vamos lá Pra cima Pra cá Pra cima Pra lá Abaixo Pra cá Pra cá Pra cá Aí Fiz uma voltinha Tá ligado Beleza Legal é que o olho Vai me acompanhando Ali, né Acho que é tipo um robô Ah Deixa eu ver Ah Eu não posso deixar os capanga Encostarem em mim, né Mano Senão vai dar ruim Ah Moleque Joguinho bom de fazer speedrun, hein Gente Sempre tem uns caras que gostam Ó Tem que tomar cuidado Com esses spin agora, hein Ah, tamo no sétimo andara Ui Ah Eu não Nossa, cês viram? Quando eu pisei no spin Eu tive que sair dele rapidão, ó Nossa, mano Ih Tá Quem tem o olho devagar nesse jogo aqui Tá ferrado, mano Aqui, ó Tem que ser tudo Marcadinho Pressione a tecla Z Para congelar os inimigos por um turno Isso pode te ajudar em situações complicadas Se eu for pra cima agora Eu acho que eu vou tomar, ó Legal Então Eu vou ter que usar isso aqui Né Para congelar ele Aí Ah Deu tempo só dele levantar a espada Isso vai ser Isso é bem útil Agora De novo, ó Se eu for pra frente Eu vou tomar Ah Moleque Será? Será? Hum Ah O espinho matou o cara Eu achei que eu ia morrer agora, mano Droga Não calculei isso Vamos lá Matamos dois Boa Mais um Aí Cara Eu tô pegando o jeito de usar o TP Tá ligado? Pressione o botão direito do mouse Para entrar no modo tático Use o mouse para movimentar Agora utilize a bolinha do mouse Para escolher qual direção quer ir Ah Olha que maneiro, véio Tá Aí a gente define nosso caminho Oh Você pode jogar somente usando teclados Cs menu Para verificar os comandos Beleza Ah Ele vai Ele faz tipo um caminho automático Né Vamos ver como é que funciona isso na prática Ah Não dá de botar aqui Tá Vamos tentar no próximo mapa Beleza Porque provavelmente aqui A gente vai ter que fazer um caminho tático Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Agora eu vou ter que dobrar aqui Senão eu vou cair nos espinhos Aí Tá Ah Que maneiro, véio Tá Vamos puxar pra cá Pra cá Caminho tático Virei Aí Boa Não, acho que eu vou ter que pegar o outro negocinho Né Não dá de usar Eita Ah, calma aí Eita, mano Eu fiz o caminho Eu fiz o caminho tudo errado Ah, calma aí Vamos lá Caminho tático aqui Aí aqui vamos dobrar Ok Pelo visto a gente não pode mais usar agora Vamos pra cá Beleza Não podemos usar o caminho tático aqui Nem aqui também Tá Hum Vem pra cá Pra cá Será que a gente pode usar aqui Aê Boa Tem que usar muito o cérebro, mano Esse é o problema Eu não tenho cérebro Congelamos o tempo Boa Agora aqui a gente vai de novo Putz Não tem de novo Aí Pum Tá Ah, droga Eu não calculei que ele ia descer, velho Matei um Tá Eu tenho que ir devagar, mano Esse jogo dá muita vontade de fazer isso aqui, ó Droga Eu tô morrendo Eu sou ruim Dá muita vontade de fazer essa parada aqui, ó Matando a galera na velocidade Tá ligado Aqui, ó Porque isso é muito top, mano Tá, eu não tenho mais Agora sim, ó Aê Dá muita vontade de jogar rápido Mas que óbvio que vai dar ruim se fizer assim, né Aí Estrategia Acabem com ela Agora Nossa Chate Tá Não Tá, vamos lá Tem que ter alguma estratégia aqui, ó Se eu dobrar Direto pra cá Gostei Será que eu tenho que fazer um caminho top aqui? Aí Pra cá Não Tá, acho que eu já saquei Pera Tá, pra cá eu só vou andar ali pros espinhos, né, mano Talvez não seja isso Tá Tá Pra cá Ok E daqui pra lá Não Pra cima Pra baixo Não Mano Pra cá Daqui 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 pra baixo Daqui pra baixo Ô, véi Eu sou ruim Não Eu tenho que botar o cérebro pra funfar, véi Tá Passei Passei pra cá Ok Esse aqui vai até lá Não Como é que eu vou eliminar esses caras? Eu sou burro Meno Eu sou muito ruim, gente Tá Ah, já sei Já sei Se a gente combinar os dois Aqui, ó Bota pra baixo E congela o templo Nossa, mano Esse aqui eu chamo de ser bom, hein Será que a gente consegue botar pra cá? Nossa, véi Caraca, eu fui muito bem nessa Tá, tá começando a ficar difícil Vamos dobrar pra cá Eu vou ter que dobrar aqui pra cima Tá É Meu Deus Eu apanhei de dois ao mesmo tempo Não dá de bater isso aqui na mão, não Meu Deus Tá Se eu me matar esse cara aqui primeiro, hein Aí, ó Aí, agora que eu vou ter que dar um jeito de matar esse louco Caraca, mano Eu tô pegando jeito, gente O louco Olha quem apareceu Veio devolver as flores Poxa, comprei com tanto carinho Fui até no seu funeral Hahaha O que você quer? Tava com saudades? Se é créditos que você quer, eu posso te arrumar Só me dá umas horas Quem te mandou? Pô, Red Podemos resolver isso Dá uma chance Parece que essa Sherry matou a Red Não tem mais volta Quem te mandou? Eu posso te ajudar É só falar que eu dou um jeito Tá procurando quem? Te passo contato Você sabe que eu te ajudo Vamos negociar Podemos resolver isso Só me dá o seu preço Você é um rato mesmo Venderei até a mãe pra sair dessa Como você acha que eu cheguei aqui? Hahaha Primeiro você Depois seus amiguinhos Caraca, duelo, mano? Ah Será que eu deveria ter que passar lambida nela E eu demorei demais? Eu podia ter calculado a minha rota, né? Nem ferrando que ela fugiu O que é isso? Uma unidade de memória São geralmente usadas pra guardar informações sensíveis Os dados contidos aqui são encriptados Com mais alto nível de segurança Acha que consegue quebrar a criptografia? Vai levar um tempo Mas é possível Red Localizador está funcionando Ela está indo pro norte pela avenida principal Vamos atrás dela? Ainda não Quero ver o que tem nessa coisa Ok, mas não esqueça o motivo de a gente estar nessa Boa, mano Levamos 10 minutos no Srank S Eu achei que eu fui um cocô e fui bem Olha só Tá bom Estamos há 6 meses sem execuções públicas E a população começa a protestar 6 meses sem execuções Segundo populares Segundo populares, as execuções eram atrações que reforçavam a moral e os bons costumes Meu Deus, cara Brad Eu entendo que você está empolgada depois de todo esse tempo, mas Aqui pelo menos você pode relaxar, ok? Certo, Isaac Que foi mal Ah, legal Que eu posso caminhar normalmente Os leftovers fazem mais um ataque Imigrantes são levados para os campos de descontaminação O número já cresceu 400% desde o anúncio de fechamento das fronteiras Deixa eu ver o que tem nessa coisa antes Meu Deus, mano Que bizarro Estamos assim Meu Deus Inserir um Ai, mano Ah, tá Tá decriptando Bom, vamos esperar, né? Selecionar Melhor dormir um pouco Quanto a unidade de memória está sendo desencriptada É que nem baixar jogo, né? A gente deixa Trabalhando E vai dormir Dormei no sofazinho 16 de maio de 2040 11 e 13 da manhã É uma maravilhosa manhã para a gente passar lambida nos caras, né? A nação celebra mais uma vitória Mas por incrível que pareça, a guerra não parece chegar ao fim Mano, tem uma guerra rolando ainda, mano Segundo especialistas, a guerra não tem previsão de acabar Visto sua incrível influência nos cofres privados Meu Deus Tá Acessar um Acessar um Afundando Distrito 33 O louco Red Já tá no ponto de contato? Sim, e agora? Agora a gente espera o sinal da Priest Que sinal? Na real eu não sei Mas você sabe como ela é, né? Então não Ah, não falei? Gerador desativado Desativado? Você quer dizer detonado, né? Haha Chorei de rir Essa porcaria tinha uma base reforçada Tive que usar todo o C4 É bom esse plano dar certo Eu tô sem nada pra arrumar uma cagada de vocês E a gente já falhou antes Relaxa e só fica em posição Agora é com a gente Ah, parece que isso é antes, né mano? Antes de me jogarem do prédio Beleza Red, agora é contigo Fica esperta Apesar da energia ter se desligada Meu contato falou que eles ainda tem uns bots autônomos de patrulha A rede tá bagunçada Mas te garanto que se você demora eles acabam contigo Então usa seu amiguinho aí pra ficar fora do campo de visão deles Seu trabalho é simples Entrar na sala de controle Desativar o sistema e roubar os dados do servidor principal Só não dá uma de super soldado pra todo mundo voltar pra casa Beleza? Ah, lembra de deletar o registro das câmeras também Não quero passar a madrugada hackeando o sistema pra apagar Seu lindo rostinho Entendido Ai mano Ah, a gente tem que desviar dos robôs, hein? Até que eu fui bem Meu Deus Posso matar? Não Fui, fui garotinha Garotinha, gente Desculpa eu Não Tá Não, eu não posso ser visto pelas câmeras, né? Então aqui, ó Trajeto esse aqui Aí vem pra cá Aí, beleza Aí agora a gente dobra pra cá, ó Boa Tá Tá Mêêêêê, não Tá, temos que dar um jeito de sair do robô aqui Temos que dobrar pra cá Aí, boa, mano Meu Deus Eu achei que tinha conseguido Ah, que crime, mano Nossa, eu tinha feito direitinho Ah, eu tomei Ah, eu tomei Tá Vamos lá, dobrou pra cá Tô acertando Tô acertando Tô errando só a matemática do esquema, né, mano Assim que eu acertar a matemática da parada Meu Deus Meu Deus, que crime Ferrou Ah, eu sou muito burro Tá, vamos lá Consegui Gente, não é tão fácil assim, véi Eu nem tinha me ligado que dava de sair pra cá Aqui Ah, eu sou bom Tá Meu Deus Droga, ele ia dobrar pra cá Tá E se eu vim pra cá Ah, e agora ferrou, né Meu Deus Eu sou muito estúpido Tá Dobrei pra cá Aí Agora dobrou pra cá Like a ninja Boa Passamos 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 aqui pra cima Ok Dobramos pra cá Não Quando tu acha que tá tudo certo Não tem nada Sério, eu tô muito afim de fazer speed read desse jogo, mano Mas eu não tenho cérebro pra isso, tá ligado Ah, fui Vici Passei Boa Tá Tá A ver se já é pra cá, hein Puta Que barilho Eu sou muito bom, gente Aí deu a obra pra cá Não Não era isso Tá Pra lá Nossa Pior que não era Ah, mas Gente Meu Deus Bota o olho Pra cá Ok O olho pra lá Eu tenho algum Não, não tem nenhum Ah Mãe, por que me fizesse tão burro Tá Pra cá Eu sou estúpido Tá, vamos Temos que usar o cérebro, gente Eu prometo que eu vou usar ele Tá difícil Eu tenho um Não Por que eu faço coisas de forma burra Cara, só não usar Olha só, gente Como Eu sou estúpido Tá, já entendi Um deles eu não vou usar Aí, ó Tem que saber economizar Economizar na burrice, né Só se for Caraca, mano Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Eu tenho Ah Eu tenho congelamento de tempo Eu podia ter usado congelamento de tempo, né Ganhar até uma conquista Persistente Deve ser por ser burro Vamos dar ali aqui Ver se vai dar Aí, boa Nem ferrando, mano Ah Aí Véi Eu sou muito burro, mano Tá Agora vai Como é que eu vou passar por esse corno? Mamãe Por que me fizestes um filho burro? Cara Eu não consigo fazer um enigma fácil de lógica E pode não parecer, gente Isso aqui é mera lógica Como é que eu vou resolver? Ai, meu Deus Mano Isso é muito divertido Mas é muito desafiador Tá ligado? Não digo que isso é ruim Isso é desafiador Tá Vamos tentar mandar pra lá E se eu mandar pra baixo? Manda pra cá Plapum Plac 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 Aí agora aqui, ó Manda pra baixo Não, não, não Eu tô ficando burro, mano Sério, sei lá Eu vou pegar o meu diploma de graduação E socar na minha bunda Porque, mano Se eu for pra cá Eu vou tomar uma Uma lambida Peraí, acho que eu já sei Botei os neurônios pra pensar Vamos, mãe Não botei nada Esquece Cara, eu tô ganhando conquista Por morrer Eu sou horrível mesmo Vamos lá Não dá, véi Não dá O meu cérebro Ele tá escorrendo aqui Pelo fone É que não dá de ver Que o fone tá preso Tá ligado? Eu sou burro, mano Não, nem com Z aqui Ah, vou tentar a última vez, mano Pra cá Se a gente voltar Mas agora a gente não passa, né Extremamente inteligente Agora é a última É sério Agora é sério Ah, mas agora eu também não passo Ah, mano Eu sou muito ruim Sério, gente Nossa, eu sou horrível Eu não tenho cérebro Mas eu acho muito legal Esse tipo de jogo desafiador Que tu fica aqui tentando quebrar Como é que eu vou passar Sem encostar Sem ninguém me ver Eu já ganhei umas duas conquistas Só pra ser horrível no jogo, tá Mas eu achei muito massa Red Ronin O jogo tá bem melhor Do que na demo Que eu gravei aqui Todos os bugs dele Que tinha sumiram O jogo tá fantástico E se vocês quiserem Adquirir esse joguinho Tem aqui no link Na descrição Na Steam Ele tá lançando hoje É um joguinho Muitíssimo bem divertido Muitíssimo bem divertido Ele é bem divertido Desafiador, mano Então se você acha Que tem cérebro Mais do que eu tenho E é bem provável Que você tenha É só clicar no link Aí e comprar o joguinho Beleza, galera? É isso aí Um abraço, Molusquete Fico feliz que você Tinha gostado desse vídeo Se você gostou Espero que você tenha gostado Deixe que eu gostei Abracinho Valeu Falou